Música Amado e amada de Deus, hoje é terça-feira, dia 22 de novembro. Nós estamos na última semana deste ano litúrgico, e a palavra volta muito para essa realidade do fim dos tempos, volta muito para essa realidade da colheita, de fazermos parte dessa colheita de Deus. E essa colheita será boa se nós produzirmos bons frutos. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados? É preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas não será logo o fim. E Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem de hoje, ela corre o risco de causar em nós um susto, um medo, um amedrontamento, porque é uma passagem que vem apresentar mais ou menos, ou em uma linguagem figurada, o que pode ser o fim dos tempos. E é interessante porque, às vezes, a gente já viveu diversos momentos da história do planeta Terra. Nós já vivemos aí guerras, fomes, pestes e tantas coisas. E ali, nesses momentos, vem sempre a pergunta, será que é agora o fim dos tempos? Será que é por agora? Fica sempre essa dúvida. E nós vamos encontrar pessoas que vão dizer, olha, sou eu, se apresentando como aquele que é o enviado de Deus, ou aquele que vai dizer, o tempo está próximo. E a palavra é bem clara, não se gás esta gente. Existem várias pessoas que se apresentarão falando em nome de Jesus. E ali, com certeza, eu falo porque o que está errado também sabe, ludibriar, ludibriar, enganar, com certeza, virá com toda a qualidade, mas virá para enganar. Então, cuidado, cuidado para não ser enganado com a palavra errada, cuidado para não ser enganado com os falsos profetas. A palavra sempre foi muito clara nesse sentido. quando nós ouvimos a passagem de hoje, ela é uma passagem que não tem que nos causar medo, porque o que nos traz a segurança? A segurança, ela acontece quando nós temos ali a consciência de que fizemos o melhor. Quando nós temos a consciência de que nós nos esforçamos para ser de Deus, que nós caminhamos na presença de Deus. a segurança está na perfeição? Não. Não está na perfeição porque nós não somos perfeitos. Entende? Não está na perfeição porque para nós a perfeição é até impossível, mas a santidade não. para ser santo não precisa ser perfeito. Para ser santo precisa desejar ser de Deus e querer viver as coisas de Deus. É tão bonito porque quando nós pegamos a primeira leitura que é do Apocalipse de São João e é mais uma visão de São João. Olha, ele diz que ele viu uma nuvem branca, sentado na nuvem branca que estava o filho do homem, tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Olha, saiu do templo um outro anjo gritando em alta voz, lança tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. e aí saiu de junto do altar outro anjo ainda que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada. Lança a foice e colhe os cachos da videira da terra porque as uvas já estão maduras. Gente, assim, se formos olhar para um lado, né, nossa, essa ceifa, né, esse ceifar, parece até assustador olhar para essa foice, mas o que é belo é olhar essa colheita, uma colheita que já está madura. Quando nós pensamos numa colheita, nós pensamos numa missão concluída, né, a colheita madura está representando aí os frutos que nós estamos dando a cada dia na nossa vida. Se você é uma pessoa que faz o bem, você produz frutos. Se você é uma pessoa que sabe amar, você produz frutos. Se você é uma pessoa que é caridosa, você produz frutos. Entende? Então, você vai poder ali, né, ofertar desta sua produção muitos frutos, né, através desse momento onde iremos ser ceifados da terra. Então, não é algo que nos amedronte, mas, na verdade, é algo que nos alegra. Devemos pensar como aquele, né, aquele servo que o Senhor deixou ali sem moedas e ele chega todo feliz para o Senhor quando o Senhor volta e diz, Senhor, Tu me deste cem moedas, eu rendi dez vezes mais. Servo bom e fiel, né. Ali, então, nós, nós devemos pensar, olha, então, qual é a minha produção? O quanto eu estou rendendo daquilo que Deus está me concedendo? e entendendo que o rendimento não é só para nós, mas o rendimento é para o próximo. Eu, você, nós somos convidados a poder render da nossa vida para o próximo. E é tão bom quando nós conseguimos fazer isso. É tão bom quando a gente pode ali de uma maneira tão simples e com tão pouco fazer a diferença na vida do outro. Seja capaz disso e tenha certeza que a tua produção ela será muito larga, será de muitos frutos. Então, vamos pedir a bênção neste dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 O que é o que é o que é?